Três dias de escuridão, revelação Frei David López em Medjugorje A profecia dos três dias de escuridão foi comunicada a vários santos e videntes ao longo dos tempos e dos séculos. Mas em nosso tempo existe um padre franciscano, que é o Frei David López, que recebeu uma mensagem sobre isso lá em Medjugorje. Ele não só dá os detalhes do que acontecerá nos possíveis três dias de escuridão, mas como vai proceder. E a virgem supostamente o pediu para o Frei que o desse a conhecer ao mundo. O que é muito impressionante sobre esta mensagem é que Nossa Senhora nunca falou publicamente sobre essas questões em Medjugorje. Através da boca de seus videntes, embora alguns especialistas digam que pode ser parte do décimo segredo o que o Frei David López comunicou. Bom, uma informação para o seu discernimento, Frei David López, ele vive nos Estados Unidos, tá? Ele cuida de um pequeno abrigo para imigrantes ilegais, aos quais ele dá comida, acomodação e funciona como um hospital e tudo em um quadro de oração. O Frei David López, ele é franciscano e ele tem paralisia cerebral, embora não seja muito incapacitante, mas causa-lhe uma certa dificuldade para andar e para falar. Frei David López, o Frei David López, recebeu a mensagem da Rainha da Paz de Medjugorje e foi conhecido pelo artigo do jornalista Wayne Weber, publicado em Medjugorje, Bullets, Weber e Cullum, em agosto de 1992. O refúgio fica na cidade chamada El Rantilho, onde existe uma ermida chamada Nossa Senhora da Ternura, ou seja, uma estátua. O próprio Frei David López, ele é encarregado de administrar e trabalhar em seu abrigo. Ele construiu, depois de passar 18 anos, como franciscano morando em um convento. O Frei David, tornou-se conhecido em todo o mundo através de uma mensagem que recebeu de Nossa Senhora, no dia 14 de agosto de 1987, a uma das quatro viagens que ele fez a Medjugorje. A mensagem é que Nossa Senhora deu a ele, não é usual no que ela comunica aos seres videntes de Medjugorje. Por isso que o Frei David, particularmente, ele tornou-o conhecido. É sobre o anúncio da tribulação que acontecerá nos três dias de escuridão. Portanto, pode não ser tão estranho para os videntes de Medjugorje, mas os conteúdos dos Dez Segredos ainda estão no reino da especulação, da interrogação, embora já seja bem informado várias vezes. Medjugorje, 14 de agosto de 1987, Frei David teve a honra de ter sido convidado para o local da aparição no momento de uma aparição de um dos videntes. Ainda ele teve a oportunidade de entregar pessoalmente os pedidos de oração e de fazer abençoar alguns objetos religiosos que lhe haviam sido confiados. Depois de receber a mensagem, os videntes disseram-lhe que a Virgem queria falar com ele no Monte Kryzevak, ou seja, o Monte da Cruz, durante a noite. Assim, o Frei David foi com seu amigo Padre Eduardo Vila ao Monte Kryzevak, mas ele descobriu que ao escalar o monte, era muito difícil para suas pernas, e ele foi deixado em um lugar onde não podia mais escalar. Então ele ficou duas horas recitando o rosário e conversando com outros peregrinos que passavam subindo a montanha. Padre Vila, por outro lado, foi na frente, subindo a montanha do Kryzevak. Então foi à missa, em inglês, na igreja do apóstolo Santiago, e voltaram para casa, enquanto o Padre Vila voltava para o Monte Kryzevak. Então o Frei David aproveitou para fazer uma oração novamente, o rosário, enquanto ele meditava sobre o que Nossa Senhora havia dito aos videntes. Ele disse que aqueles que estavam novamente na reitoria durante a mensagem receberiam um agradecimento especial por ser o dia da festa da Assunção. Então ele estava se perguntando se deveria ir novamente no dia seguinte para rezar o rosário, porque ele tem o hábito de rezar o rosário pela manhã. Mas então ele ouviu uma voz interior que disse, E que razão haveria para você não voltar? Em seguida, esperou a chegada do taxista, dono da casa onde ele estava hospedado para levá-lo novamente à reitoria, pois havia até feito a promessa de que ele levaria a qualquer lugar sem pagar. Ou seja, o taxista prometeu. Na dúvida, achou que era um sinal para ir se o taxista chegasse em uma hora razoável para trazê-lo para mais perto da reitoria. A verdade é que o taxista chegou pontualmente e o levou à casa paroquial, onde lhe deram uma cadeira dobrável para que se sentasse. E começaram a rezar o texto com os presentes. Os videntes entraram na reitoria às seis horas da tarde e depois disso a Virgem Maria falou com o Frei David López. Frei David diz que estava rezando o quarto mistério doloroso do rosário, quando perdeu a consciência e não podia ver nem ouvir. Mas ele sentiu a presença de Nossa Senhora e ouviu sua doce voz, que ele classifica de sábia e compreensiva, falando com ela em inglês. O que ela disse na mensagem é a impressão que isso causou o assustou, mas não tanto pelo conteúdo, mas porque a Virgem lhe deu a responsabilidade de comunicar a mensagem. Ele tinha medo de ser criticado e negado como os profetas bíblicos, então ele fechou a mente e continuou rezando o rosário para não ouvir o que a Virgem lhe dizia. Mas ela continuou falando com ele e não permitiu que ele se concentrasse na oração. Atordoado com o ocorrido, voltou de novo à sala, conduzido pelo taxista, e quis atordoar-se rezando o texto em voz alta, para que a voz da consciência e da Virgem não o afetassem. Então seu amigo, o padre Eduardo Vila, chegou e contou-lhe o que havia acontecido com ele e contou-lhe o conteúdo da mensagem. O padre Vila disse a ele que isso estava exatamente escrito em um livro chamado Os Três Dias das Trevas, do qual Frei David Lopes não tinha ouvido falar ainda. O que reproduzimos é a seguinte mensagem da Virgem supostamente que deu ao Frei David as impressões que ele teve e a mensagem aos sacerdotes. A mensagem que a Virgem Maria deu ao Frei foi a seguinte Não tenha medo dos três dias de trevas que virão sobre a terra, porque aqueles que vivem minha mensagem e seguem uma vida de oração interior serão alertados por uma voz interior dos três dias, uma semana antes que ocorra. Meus filhos, vocês devem continuar a se arrepender de seus pecados e devem orar mais, como eu recomendei. Devem buscar água benta, artigos religiosos abençoados e ter uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, sempre deixando uma luz desperta diante dele. Eles devem se contentar em atender as necessidades básicas da vida e ser menos dependentes dos bens materiais. Os padres não devem apenas cuidar da sua vida de oração interior, mas também desenvolver a vida de oração interior dos seus paroquianos. Da mesma forma, eles devem evitar aqueles que falam de revoluções e rebeliões. Aqueles que falam de revolução e rebelião são os discípulos do anticristo. Estou triste pelos religiosos do Ocidente que renunciaram aos seus sinais de consagração. Acima de tudo, eles serão tentados por Satanás e não serão capazes de resistir a ataques espirituais e físicos. Eles devem retornar a uma vida de santidade e obediência a Cristo, meu filho. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Refugie-se no amor de Deus por meio da oração, da leitura das escrituras e do recebimento dos sacramentos. Estarei com você durante o tempo de dificuldade e meus filhos podem confiar em mim para encontrar um porto seguro. Aqueles que estão lutando para vencer os pecados pessoais não devem se desesperar, porque Deus levará em consideração seus desejos e esforços para vencer seus pecados. Vá na paz de Deus. O Frei David, neste momento, ele estava procurando alguém que lhe dissesse que ele não deveria publicar esta mensagem. Mas, o seu diretor espiritual disse que sim. No dia 11 de setembro, quando estava em São Antônio, apoiando os preparativos para a visita de João Paulo II, sentiu que deveria rezar o rosário no santuário da Virgem de Sigafshoa, no altar da Virgem de Guadalupe. Ele foi ao altar da Virgem de Guadalupe e viu que ela estava animada como uma pessoa humana, que o censurou por não ter ainda divulgado a mensagem. Ele disse especificamente, Eu quero que você escreva a mensagem que eu dei a você em Medjugorje, antes que você a esqueça. E eu quero que você a leve ao bispo para sua aprovação. Então, ele decidiu escrever a mensagem em 11 de setembro de 1987, quase um mês depois. Duas semanas depois, ele levou o bispo John Joseph Fitzpatrick. O bispo leu a mensagem e disse-lhe que o que a Virgem lhe revelava não é novo e que deveria dar a conhecer ao mundo. Mas, isso ele tinha que ter cuidado porque teria muitos oponentes que não queriam aceitá-lo. E finalmente disse que não via nenhum tipo de erro doutrinário espiritual ou moral na mensagem, embora não aprovasse formalmente o texto. Então, o bispo John, além de dizer as coisas ditas verbalmente pela Santíssima Virgem, também comunicou outras informações ao Frei David Lopes, por conhecimento infundido. Ele diz que antes da grande tribulação, haverá um sinal no céu claro. Uma grande cruz vermelha aparecerá com a cor do sangue de Jesus e dos mártires. A cruz será vista por todos, cristãos e não cristãos, preparados para receber aquela mensagem e não preparados. Porque a Virgem diz que todo ser humano tem a voz de Deus gravada em sua consciência. E eles receberão a graça de interpretar o que isso significa. Em relação aos três dias de escuridão, Frei David entendeu que todos os demônios que estão no inferno virão para a terra. E que a escuridão será tão intensa, que nem mesmo suas próprias mãos poderão ser vistas. Ele diz que entendeu que aqueles que não estão em estado de graça, morrerão de terror dos demônios. É por isso que a Virgem disse a ele que você deve fechar as portas e janelas e não responder a ninguém de fora que chame. E é importante porque os demônios imitarão a voz dos seus entes queridos. É por isso que Nossa Senhora disse-lhe especificamente para não prestar atenção aos entes queridos que chamam de fora, porque é uma armadilha demoníaca. Ele também informou que há pessoas escolhidas para serem mártires na época dos três dias de escuridão. E Deus lhes dará perseverança no martírio, garantindo que seus corpos sejam levados para o céu pelos anjos imediatamente. Pediu também que orem para que isso não aconteça no inverno, pois senão o frio será mais intenso e não haverá possibilidade de aquecimento, porque não haverá energia, não haverá eletricidade naquele momento e nenhum dispositivo eletrônico funcionará. Ele também pediu para orar pelas gestantes, pois elas não terão a possibilidade de ser assistidas por um médico durante os três dias. Também aqueles que moram sozinhos ou adolescentes passarão por três dias muito difíceis, devido à tentação das vozes que os chamarão de fora. A Virgem também o advertiu para não procurar sinais para deduzir a data em que ocorrerão os três dias de escuridão, porque senão eles estarão muito atentos à data sem trabalhar na conversão a Deus. Ele também sugeriu que os pais ensinassem seus filhos a orar a partir de agora, porque as orações recitadas pelos filhos durante os três dias de escuridão terão grande poder. E alertou sobre quem tenta fugir das cidades, pensando que vai superar essa situação. Mas como não verão nada, entrarão em pânico, lutarão entre si e muitos morrerão em estado de pecado. O que acontecerá após os três dias de escuridão? Os três dias de escuridão serão uma purificação para a humanidade e tudo florescerá como na primavera. Frey, David, entendeu que a partir de então não haverá poluição de água e do ar. As pessoas começaram a viver com mais naturalidade e o trabalho será feito com amor e não com desejo de obter dinheiro. Nossa Senhora recomenda que se comece a viver a partir de agora arrependendo-se buscando o estado de graça e sendo caridoso para com os outros. Frey, David, também disse que a Virgem deu a ele graças especiais que ele não pode revelar. A Virgem disse ao Frey, David, que os padres têm a responsabilidade de preparar os paroquianos para esses tempos, preocupando-se em dar-lhe força para que evite o medo e trabalhe mais em sua conversão. Tentar tornar as pessoas menos materialistas e mais preocupadas em orar e ouvir a Deus. Ele também os chama para pregar sobre o pecado e suas consequências e sobre o que vai acontecer na morte. As alternativas que Deus dá, preparando os paroquianos para uma boa morte. Devem fazer tudo o possível, em todos os sentidos, para afastar as pessoas do pecado. De preferência, buscando a conversão pelo amor a Deus. Mas se não for possível, pregue também o santo temor de Deus. A Virgem pediu ao Frey, David, que dissesse aos padres que eles não deveriam ter medo de comunicar esta mensagem. Olá! Se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também é a sua família. Deus te abençoe.